Existem muitos jogos fantásticos por aí. Muitos deles praticamente desconhecidos do grande público, mas que todo mundo que jogou jura que é uma experiência única. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas a jogar esses títulos, seja porque o jogo é muito difícil, ou é muito longo, ou é muito assustador, ou é de um estilo que é complicado de entender e pegar as unhas para se jogar, ou às vezes o jogo é muito velho, impossibilitando fazer o executável funcionar em uma máquina moderna sem ter que instalar um emulador e 30 pets de correção, e às vezes nem com tudo isso o jogo funciona. E por causa disso a maior parte do público fica sem saber qual é a desse jogo tão incrível. Claro, existem os gameplays, mas nem todo mundo tem paciência ou tempo para assistir 5, 10, 20 horas de alguém jogando. Então, pensando em tudo isso, eu decidi fazer essa série no canal, onde eu irei apresentar jogos difíceis para o público ter acesso, ou que o público simplesmente não tem saco de jogar por diversos motivos, mas que ainda assim são jogos que todos deveriam pelo menos conhecer, seja para o bem ou para o mal. Então, sejam bem-vindos ao segundo jogo dessa série com Black Mirror, para aqueles que nunca vão jogar. Black Mirror, não confundir com a série televisiva americana, é um jogo de terror no estilo de apontar e clicar que foi lançado em 2003 pelo estúdio Future Games, localizado na República Tcheca. Esse jogo chamou a atenção porque ele foi lançado na virada dos anos 90 e início dos anos 2000. Uma época que jogos de aventura narrativa, ainda mais de apontar e clicar, já eram considerados mortos e enterrados pela grande mídia dos videogames. E talvez tenha sido por causa desse vácuo de jogos no estilo que ele ganhou bastante destaque, sobretudo pela sua história, que foi considerada bacana para a época, apesar de alguns furos bem grandes de roteiro. E é interessante que o lugar onde o jogo mais fez sucesso foi a Alemanha, um país onde, tecnicamente, os jogos de adventura nunca realmente morreram. E que, por falar nisso, tem um jogo alemão nesse estilo, lançado nessa virada de milênio que eu ainda preciso falar a respeito, mas fica para depois. Em Black Mirror, nós assumimos o papel de Samuel Gordon, membro de uma abastada família de nobres do Reino Unido. Embora a vida dele no castelo fosse muito confortável, Samuel decide ir embora após um trágico acontecimento que envolveu um incêndio e a morte de alguém importante para ele. Mas quando seu avô, William Gordon, falece sob circunstâncias misteriosas, ele se vê obrigado a voltar. Mas há não muito tempo, não há tempo, não há tempo. Desde sua departure, eu tenho contribuído todos os meus avôs e endless horas de dormindo, de novos dormindo, procurando a verdade sobre a família. Eu me sinto que já estou muito perto de e eu estou preocupado que eu não tenho o poder de olhar para ela. Portanto, eu vou te dizer para você, Samuel, porque eu sei que você vai ouvir o meu nome. Eu sei que você vai ouvir o nosso herói. É muito importante que você tenha sempre com você. Tenho extraordinário caro. Por favor, voltem para uma manhã e me ajudem. Eu sei que o tempo está chegando. Eu posso sentir isso. Eu estou preocupado. A morte do patriarca da família Gordon foi repentina, causada por uma queda fatal que ele sofreu do alto da torre onde ele conduziu alguns estudos. Muitos acreditam que foi suicídio, mas Samuel tem sérias dúvidas sobre essa hipótese e decide investigar. Dessa forma, ele acaba descobrindo segredos terríveis sobre sua própria família. Sob a fama desse jogo mundo afora, Black Mirror sempre aparece em muitas listas de jogos do estilo de aventura de apontar e clicar como muito bem colocado. Quer dizer, existem tantos jogos desse estilo por aí que o simples fato de ele aparecer em qualquer lista já é digno de nota. Na época, o que mais foi elogiado sobre o jogo foi a sua atmosfera assustadora, construída pouco a pouco, a qualidade dos seus assets e props para o clima de horror histórico, além de mostrar de forma bastante realista a maneira como nobres se portam. Eu estou tentando muito, senhor, mas eu não posso fazer tudo feito apenas por mim. Esse jardim é realmente muito trabalho, senhor. Ou seja, você vai limitar por amanhã ou você pode começar a procurar um novo trabalho. Docter, você acha que você poderia ir fora para um momento para eu ter uma olhada? Eu espero que eu tenha minha bolsa na mesa quando você volta. Desculpe-me? Eu quero ver se é seguro hoje. Ou você pode começar a procurar um novo trabalho. Isso é claro? Claro, eu vou fazer. Mas você não precisa me gritar, senhor. Além de tudo isso, o fato de ser um jogo produzido na República Tcheca também chamou bastante atenção. E assim, Black Mirror começou a ganhar fama. Mas em termos técnicos, o jogo é bem inferior aos seus contemporâneos, inclusive no campo de apontar e clicar. Eu diria que é inferior até mesmo a adventos de quase uma década antes, tipo o Quest for Glory 5 da Sierra. Ou Gabriel Knight 3. Ou mesmo Sibéria, outro clássico do estilo. Sem falar na qualidade do som, que é bem ruinzinha, e na interpretação das vozes, que é bem amadora. Ah, sem falar na absurda lentidão que os personagens 3D se movem antes de iniciar um diálogo. Docter, posso ter uma palavra com você? Sim, tudo bem. Mas todos esses detalhes técnicos, pra mim, são totalmente perdoáveis. Não a ponto de eu querer fazer um gameplay completo do jogo, algo que eu comecei, mas acabei desistindo no meio, mas se vocês quiserem ver os primeiros vídeos na playlist de Black Mirror, fica à vontade. Mas pra mim, embora esse jogo seja interessante, uma coisa que mata ele é a total incongruência de um grande ponto importante da história. Que ponto é esse? Bom, vem comigo que você vai descobrir. O primeiro capítulo começa após o funeral de William Gordon. A viúva dele, Victoria, que é a avó de Samuel, lamenta a morte do marido, mas fica feliz em ver o neto retornar pro castelo. Samuel ainda não tem certeza de que veio pra ficar, pois ele ainda guarda terríveis memórias de um incêndio que ocorreu no castelo e ceifou a vida de Catherine, uma mulher que eu assumo que fosse a esposa, noiva ou namorada dele. Isso nunca fica muito claro, ou muito menos as circunstâncias do incêndio que, até onde sabemos, Samuel se culpa. E é interessante notar que o local onde o incêndio ocorreu continua caindo aos pedaços mesmo depois de 12 anos. Eu esperava que eu nunca devia voltar aqui. Eu nunca me perguntei a morte da Catherine. Mas eu era responsável. Eu deveria ter sido eu que terminasse nas flames, não ela. Ao que parece, aquela parte do castelo se recusa a se recuperar. Mesmo com reformas e obras feitas naquela parte, é como se as pedras antigas se recusassem a aceitar as pedras novas. Em suma, o castelo da família Gordon está se deteriorando pouco a pouco e ninguém sabe explicar o porquê. Bom, quando terminamos de falar com Victoria, o filho mais velho dela, o Robert, que é o tio de Samuel, se retira para os seus aposentos para fazer seus trabalhos. Ele é um médico que trabalha como psiquiatra em um asilo de lunáticos que existe nas redondezas e do qual a própria família Gordon é responsável há séculos. Após essa introdução familiar, estamos livres para explorar o castelo. Esse primeiro capítulo é, curiosamente, o segundo mais longo de todos. Não com a quantidade de coisas que tem para fazer, como um, porque é o momento em que estamos nos acostumando com o jogo. Com a sua mecânica que, embora não seja complexa, tem as suas pegadinhas. Começamos a aventura vendo o retrato dos nossos dois ancestrais, onde um parece o Aragorn e o outro parece o Sauron. Eles são, respectivamente, Marcus e Muldred, os fundadores da família Gordon no século XIII. Porém, o segundo era conhecido por ser um líder cruel, carrasco e que apreciava torturar seus súditos. Seu irmão mais novo, Marcus, decidiu se rebelar contra ele, atacando o próprio irmão dentro do castelo e matando-o. Porém, antes de morrer, Muldred teria lançado uma maldição misteriosa sobre os descendentes de seu irmão. Que maldição seria essa? A gente ainda vai descobrir. A gente continua andando pelo castelo, conhecemos o médico particular da nossa família, o Dr. Herman, que, para termos certeza de que ele é alemão, o dublador patina bastante nos R's. Depois, conhecemos o jardineiro Henry, o cavalariço Morris e nos encontramos com o velho mordomo Bates. Encontramos uma fotografia rasgada na lareira, que curiosamente não queimou, e restauramos ela inteira. Uma cara nova e insana para a gente poder investigar. Então, a gente começa a fazer perguntas sobre aquele retrato. E falando em perguntas, eis um detalhe sobre a jogabilidade de Black Mirror. Em algumas ocasiões, você pode responder aos personagens de forma positiva ou negativa. Ser positivo significa ser gentil e falar a verdade. Negativo significa ser grosso e mentiroso. Mas, honestamente, você é rico e qualquer dessas respostas não faz diferença. O máximo é só uma mudança cosmética? Ou é uma situação que você pode remediar depois? Após fazer mais algumas perguntas, nós vamos investigar o local onde o nosso avô morreu e descobrimos um pedaço de um objeto estranho perto da moita. E aqui outro detalhe chatinho sobre a jogabilidade de Black Mirror. O jogo, em nenhum momento, te explica que você pode usar o clique do botão direito do mouse para investigar mais alguma coisa. E, às vezes, é comum a gente ficar perdido porque tem um local para a gente interagir, a gente interage, mas nada acontece. O momento de pegar esse item na moita é um deles, que só funciona se você usar o botão direito do mouse. Isso também vale para alguns itens no seu inventário, como, por exemplo, essa peça de xadrez aqui. Quando você menos espera, você clica nela com o botão direito e... Tcharam! A torre vira uma faca. Uau, que coisa mais contra-intuitiva! Após encontrar um pedaço do objeto estranho, nós descobrimos que ele estava próximo do cadáver do nosso avô. E o jardineiro Henry? Pegou! E ainda penhorou o objeto! Samuel ficou tão puto em saber disso que ele casualmente olhou para o triturador de galhos lá no jardim e viu... Parece que o bairro é possível... Parece que o bairro é possível... É isso possível? Sim, senhor. Eu só coloque as plantas. Você está bem certeza? Hum... Talvez você está certo. Eu provavelmente imaginava isso. Eu provavelmente deveria tomar uma resta. Quem sabe o que eu vejo. Não há nada aqui. Eu poderia dizer que eu vejo sangue. Eu melhorar a minha medicina. Opa, parece que não era verdade. Ele alucinou. Bom, nós vamos até a vila, onde se encontra a loja de penhores. Infelizmente, ela está fechada. Conversamos com uma criança aleatória para quem damos doce para fazer uma amizade. Como se fôssemos algum pedoperigo ou coisa parecida. E depois conversamos com o pessoal lá na tavela. Aliás, um detalhe que me incomoda nesse jogo. Eu não tenho nenhum problema com games que queiram enriquecer o seu cenário colocando pequenas histórias, detalhes e personagens que não são relevantes para a trama mas que servem para tornar o ambiente mais vivo e realista. Mas o problema com Black Mirror é que além de boa parte dessas micro interações serem bem desinteressantes o próprio personagem não tem muita coisa para falar a respeito delas. Mas se tem uma coisa que realmente interessa ao Samuel é encontrar um lugar onde ele possa revelar fotos. Pois no local onde seu avô morreu, ele encontrou uma estranha marca que ele resolveu fotografar para examinar melhor mais tarde. Ao voltar para o castelo, nós tentamos encontrar um jeito de entrar no estúdio do nosso avô. Victoria não gosta da ideia, mas ela foi muito útil informar que a pessoa na fotografia que nós achamos rasgada e queimada é um rapaz que William Gordon acolheu em sua casa muitos anos atrás mas que hoje vive no asilo de lunáticos chefiado pelo nosso tio Robert. Peraí, mas ele não havia dito que não conhecia aquela pessoa? Como você explica isso, hein tio? Eu preciso falar com você, Robert. Você? Ele dá uma de João sem braço e diz Ah, eu cuido de tantos pacientes que eu não me lembrei daquele específico. Aham, sim. Após mais alguns quebra-cabeças, que incluem Plutão de volta ao status de planeta, nós finalmente conseguimos acesso ao estúdio do nosso falecido avô. Nós entramos lá e Samuel é burro e se tranca sozinho. A gente explora um pouco o lugar e descobrimos uma gaveta que está sinalizando que a gente tem que interagir, mas a gente não tem certeza de como. Então a gente clica na gaveta com o botão direito do mouse e voilá, achamos o diário secreto de William Gordon debaixo da gaveta. Então tá, né? No diário, ele comenta que estava procurando as tumbas de seus antepassados que foram enterrados com chaves especiais. São cinco ao todo e elas precisam ser reunidas para abrir uma passagem secreta no castelo Black Mirror. Essa passagem iria ajudar a acabar com uma desgraça que ronda a família e as gerações. Finalmente, Samuel tem um norte para se guiar que é encontrar esses túmulos e realizar o objetivo do seu avô. Depois de ler o diário, Samuel abre um baú, tira de lá uma esfera estranha que vai servir para puzzles futuros e quando ele sai do estúdio sofre um desmaio dessa animação super bem feita que o personagem até levanta depois, oxi. Samuel está no quarto, pelado, e o tio dele e o mordomo dizem que ele apagou por um momento e que eles trouxeram ele para o quarto. E como ele precisa descansar um pouquinho mais, os dois vão embora e deixam o rapaz sozinho. E durante o sono dele... Samuel tem um sonho com um homem morto, afogado na fonte do jardim. E como já diriam os coaches, sempre acreditem em seus sonhos. O mordomo Bates acorda ele pela manhã e informa que Henry, o jardineiro, foi encontrado morto na fonte do jardim. A polícia foi chamada e eles mandam para investigar o pior, o pior detetive da história, chamado Collins. O cara é uma mula e nem sequer questiona direito os habitantes da casa sobre o corrido. Nesse meio tempo, você descobre que sua avó e o mordomo estão tensos com a morte do jardineiro. Mas isso já era esperado, já que o cara gostava de enxugar uma canjibrina logo cedo. Na nossa investigação, nós drenamos a água da fonte num puzzle bem obtuso com válvulas de água e encontramos lá no fundo uma chave e mais um símbolo estranho, próximo de onde o corpo estava. Opa, a gente precisa fotografar isso. Nós abrimos uma caixa do jardim e descobrimos que Henry estava mandando cartas anônimas para a patroa, avisando que o cavalariço Morris roubava vinho e bebia em serviço. Opa, o sujo falando do mal lavado, tá bom. Então, mas essa situação coloca Morris na lista de possíveis suspeitos da morte do jardineiro, já que os dois não se davam bem. Nós vamos até o necrotério, que também é a casa do médico da família, o Dr. Herman, para fazer perguntas sobre o caso. E é engraçado que a primeira vez que a gente chega lá, a gente vê uma animação suspeita... O Dr. não quer revelar muito porque isso é assunto da polícia, tá bom. Mas e essa carta misteriosa que eu achei rasgada no seu lixo, falando sobre certos carregamentos que você está recebendo, hein, doutor? Tranhe isso aí também. Tem que falar no vilipêndio de cadáveres no seu lixo e o casaco do jardineiro, né, que nós encontramos até mais um pedacinho do objeto estranho. Ah, e falando nisso, aquele pedaço que foi penhorado, nós finalmente conseguimos recuperar, ao mesmo tempo que também revelamos as fotos dos dois símbolos que estavam perto dos cadáveres. Assim, seguimos as pistas até o túmulo de um dos membros da nossa família que se encontra no subsolo da igreja local. Você fala com o padre que confirma que o seu avô andou sozinho no campanário da igreja algumas vezes. Parece que ele estava próximo da pista, mas acabou perdendo-a. Só que Samuel, ele é o protagonista de jogos de advento, então ele vai resolver os puns que tem pra ele aí embaixo. Após encontrar o túmulo de Marcus Gordon, Samuel encontra uma das chaves e também um livro de crônicas, escrito em 1400 e tralala, e que mesmo assim está escrito com o inglês moderno, tudo bem. E logo depois ele se dá conta que está preso dentro da cripta. Mas tudo bem, é só chutar um candelabro aleatório, ver um ratinho passar e cair embaixo em umas minas abandonadas. Essa parte das minas, ela não é longa, só que é tanto vai e volta com os puzzles bem chatinhos que parece que ela é mais comprida do que deveria. Após resolver o que você tinha que fazer ali, incluindo encontrar o cadáver de um homem que morreu de inanição lá embaixo e cujo último pedido foi ser enterrado com dignidade, o qual Samuel não se importa, finalmente ele consegue sair da mina e lá fora... Isso foi desnecessário. Mas então, a gente volta para o castelo, descobrimos que o nosso tio Robert, que chama a própria mãe pelo Nob, precisa voltar correndo, resolver uns assuntos de trabalho lá no Asilo de Lunáticos e enquanto isso você vai dormir. Afinal, você precisa viajar para o país de Gales no dia seguinte, onde você tem que resolver mais alguns assuntos pendentes, incluindo encontrar mais uma chave no túmulo dos seus ancestrais. Porém, durante a noite... E então, mais um vídeo. Um capítulo começa. E aí E aí E aí